Esse programa a gente tem umas coisas lindas, sabe esse jardim sensorial que nós acabamos de falar? É assim ó, é uma parceria entre a Associação dos Amigos do Autistas e o Rotary Club da cidade de Arasatuba. Essa parceria resultou em uma forma de tratamento impressionante. Os pacientes autistas recebem universos de estímulos e de sensações, olha que legal! E o Flávio Zani passou pelo jardim, experimentou essas sensações e vai mostrar direitinho agora pra gente aqui no Bem Na Hora. Pode rodar, vai lá Flavinho! Cada cantinho desse espaço foi cuidadosamente pensado para ser transformador. Estamos em um jardim sensorial. Este fica na AMA, a Associação dos Amigos dos Autistas. Inaugurado no final do ano e construído em parceria com o Rotary Cidade Amiga, o jardim, que custou 35 mil reais, oferece todo tipo de estímulo e colabora para o desenvolvimento dos pacientes autistas. As crianças, quando elas têm atendimento no jardim sensorial, elas podem estimular a cognição de um modo geral. Eles vão ter mais atenção, vão promover atividades que tenham atenção, que tenham a percepção, que ajudem também na memória, na questão da sensibilidade, de um modo geral, de todos os tipos, os cinco sentidos. E nós vamos trabalhar a linguagem também. A gente vai trabalhando e vai explicando para essa criança o que ela está vendo, o que ela está passando, vamos questionando, vamos fazendo isso de uma forma bem divertida, lúdica, para que a criança tenha vontade de vir e que ela sinta-se privilegiada, festiva ao estar participando do jardim sensorial. São terapias que serão pontuais e todas direcionadas. Se você pensar que quando a gente estimula, por exemplo, o olfato, através do cheiro das ervas, ela vai conhecer novos cheiros, ela vai começar a aceitar. Isso vai fazer parte da vida diária dela. Então, são questões que a gente começa a estimular, a criança apresenta resultados e isso ela vai viver lá fora, na casa, com a família, vai generalizar tudo isso que ela tem aprendido. Uma criança é totalmente diferente da outra. Então, por exemplo, tem criança que não tem uma versão tátil, que não tem nenhuma questão assim tão importante, tão significativa. Outra já tem mais dificuldade. Então, por exemplo, algumas conseguiu aceitar bem o contato, outras até andaram na ponta do pé, tiveram mais dificuldade. Então, meu papel é estar orientando durante todo o percurso do jardim e estimulando mesmo a criança a tocar, a ter esse contato com todas as texturas, cheiros e tudo o que a gente oferece aqui. Convidamos alguns alunos para experimentarem o jardim e suas sensações. Diferentes tipos de piso, alguns pintados com cores fortes, o aroma das plantas e árvores frutíferas, o barulho dos pássaros e da fonte. Pode até não parecer, mas o percurso entre estes corrimões é um poderoso tratamento. Por isso, precisa ser desfrutado com moderação e com acompanhamento de especialistas. Pedro tem nove anos e é autista. Ele sentiu de perto os efeitos do jardim sensorial e do contato direto com cada cantinho do espaço. Foi muito legal. Doeu um pouco meus pés. Você passou pela areia, por pedrinha. Qual que foi o mais gostoso? Foi na areia fina. Areia fina? É. E as pedrinhas maiores? Também. É bom? Uhum. E as menores? Também. Então é tudo bom. Agora, além de passar pelo jardim, assim, pisando, né? Ele tem... O que mais que tem nesse jardim? Tem pedra grande, tem grama. Tem areia. Tem areia. Areia grossa. Areia grossa. Tem cimento. Sim. E plantas. Diversas plantas. Pois é, tem as plantas também. Você viu muitas durante o percurso? Hum, sim. E algumas tem até um cheiro gostoso, não tem? É a hortelã. A hortelã? É. Que se faz os chicletes. É mesmo. E coloca a hortelã. A hortelã tem um cheiro bom. Uhum. E também dá pra ouvir muitas coisas no jardim. O que você ouviu lá? Eu ouvi aquelas águas. A fonte? É. Tem pra ouvir os passarinhos também? Deu. Tinha passarinho passando, eu vi. Uhum. Tem. E de tudo que você acabou de ter ali no jardim, de tudo que você vivenciou ali, o que você mais gostou? Eu gostei mais das gramas, da fonte, de tudo também. Então é bom. Uhum. O jardim sensorial é bom. É. Pedro é uma criança que veio pra nós, né? Ele é de outro município. Ele veio pra nós com uma demanda de um autismo, muito ali com uma comorbidade, né? Com outras questões. A gente tem trabalhado e tem percebido muito a evolução do Pedro. Inclusive na questão motora. Antes o Pedro, ele não deambulava como ele faz hoje. Ele tinha muita resistência, inclusive de comportamento. E hoje o Pedro aceita o tratamento. Hoje ele aceita a interação com outras crianças. Já consegue discriminar questões da aprendizagem, como sabor, cheiro. E tudo isso tem agregado no tratamento dele. Agora sim a gente continua vendo o poder das sensações do dia a dia das crianças autistas. Então nós vamos voltar lá pro jardim sensorial. Legal? Vamos lá. Pode rodar. Um pouco mais tímida do que o Pedro, a Valentini também conheceu o poder terapêutico do caminho pelo jardim sensorial. E topou compartilhar a experiência com a gente. Valentini, conta pra mim o que você sentiu passando pelo jardim. Agora há pouco você passou, a gente filmou você toda bonita. O que você sentiu? O barulho da água. O barulho da água chamou bastante sua atenção. Sim. O que você mais gostou no jardim? Passando nas pedras e desenhando. É mesmo? Você viu que tem bastante pedra, de vários tamanhos, né? Sim. Você pisou nela? Sim. O que você sentiu foi bom? Foi bom. O que mais que tinha? Você disse que tinha plantinha, tinha mais coisas. O que tinha? Tinha pedra e madeira. Você já tinha passado antes ou foi a primeira vez? Na primeira vez. E gostou? Sim. Quer voltar? Sim. A Valentini, ela chegou aqui pra gente muito retraída, né? Com bastante dificuldade na questão de interação social. Com você ela ficou um pouco tímida ainda, assim, com bastante um pouco de dificuldade na questão do processamento, né? das informações de obter uma resposta, tudo ela ficava mais tímida. Mas aqui, assim, ela interage super bem nas questões de atividade de vida diária, então de banho, alimentação, vestimenta. A Valentini, ela evoluiu. Ela é uma das nossas pacientes que tá pra ter alta já, porque pela evolução tão significativa nesse tempo que ela tá aqui com a gente. É legal porque, assim, nós estamos falando de um local que é um tratamento, mas não parece um tratamento, né? É uma forma tão lúdica, tão gostosa dentro da questão do jardim, do nosso espaço, né? Que acaba não sendo... eles mesmos não vêem isso, né? Como um tratamento. Bom, como eu cheguei até aqui, eu quero passar pelo jardim também, posso? Vamos, vamos passar. Vamos viver essa experiência? Gente, é exatamente isso aqui. Além de ser um ambiente delicioso, tem o barulho dos passarinhos, tem a fonte, a gente vai tendo essas percepções aqui, ó, passando aqui pela grama, não é? Isso, a grama, areia fina. E aqui tem areia mais grossa, gente. E é engraçado que a gente já percebe uma diferença de textura muito grande aqui. Essa aqui afunda mais, essa aqui não. Essa aqui é mais compacta, né? E a cor também, se a gente pensar a diferenciação de cor. Você viu que uma das crianças falou, areia fina. É, eles gostam da areia fina. Aqui, ó, já é um outro desafio, que é pisar na madeira, em forma de rolinhos, né? Isso, aí ela não dá estabilidade. Você vê que não tem o perigo de cair, só que ele tem que manter o equilíbrio. Então ela vai mantendo o equilíbrio e percebendo um material diferente. Exige outras habilidades. Outras habilidades. Nós estamos trabalhando bastante o sistema vestibular aqui, do equilíbrio. E aqui, gente, aqui? Isso aqui, eu não consigo perceber. O que é? É tubo? Cano? Tubos de PVC. E aí nós pintamos, porque o laranja, ele vem das cores primárias, né? Uma cor secundária, que chama muita atenção das crianças. Então é trabalhado também o mesmo esquema aqui da madeira, só que com cores diferentes. E se você perceber também a textura dele é diferente. Ele é liso, né? Ah, vamos chegar aqui, ó. Aqui tem as plantinhas também, porque tem a questão do olfato, né? O olfato. E aí se você pegar nessas plantas todas que estão nas jardineiras, todas elas têm textura diferente e tem cheiro diferente também. É verdade. Olha essa como é macia. Quer dizer, durante todo o trajeto, a ideia é que as crianças, os pacientes, parem por aqui também e sintam esse cheiro. Sinta o cheiro, sinta a textura, o cheiro, escute o barulho. A gente continua aqui no jardim, sensorial e é impressionante como tem algumas sensações realmente que incomodam a gente, né? Incomodam, são diferentes e quando você parte para o próximo passo você vê que tem conforto. Não é para ser tudo agradável, é para sentir coisas diferentes. Coisas diferentes. Genial. E aqui, por exemplo, a criança chegou por aqui, tem uma árvore aqui. Isso, é um pé de canela que se você trabalhar com a criança, a questão do paladar, você tira, dá para a criança, dá para oferecer, ela vai morder a canela e vai perceber que tem um gosto diferente. Olha só, tem até um cheiro também se chegar aqui perto, né? Muito bem. E ao lado tem a fonte, que é o estímulo auditivo também, além de visual, né? Além de visual. O que é o estímulo auditivo também, além de visual, né? E aí Legenda Adriana Zanotto